Estamos aqui reunidos para rezar pela alma de uma cidadã ilustre dessa cidade. Esteja ela onde estiver. Mas que todos nós aqui conhecemos com títulos. Dos lados Na alegria Que a velha mágoa Da infância abriu-se o laço Que eu voltei no curso No coração do agreste Pra voltar aqui Ai, chega que eu fiquei com meu derrié todo doído. Isso não é mais uma mulher. Isso é uma plantação inteirinha de chibiu. Isso é o que se chama de uma recepção da moléstia. Moço, cadê o resto do pessoal? Tá tudo na igreja. O velório é da outra. O que aconteceu, mãezinha? Eu não tô entendendo. De quem é que esse homem tá falando? De minha irmã? Cadê o corpinho dela que eu quero pelo menos dar um beijo na sua face fria? Cadê? De onde é que a senhora veio? É doido ou o quê? Mas então se ela é lisa, tu é perpétua? Então quem é que foi? Tieta voltou. Minha amiga. Pai, tu ainda tem esse cajado. Mas peraí. Me disseram lá fora que o velório era de uma filha sua. Não foi tu? Luto por mim? Gente, mas eu tô vivinha da Silva. Olha só. E a missa, eu não terminei a missa. É mais uma doida pra me dar dor de cabeça. A missa, deixe. Então pode ser ela a gente foi um радиose e as aliases. Se a gente ou um e um e ohne um tomato feito para fazer isso.